Quem leu o programa de Jair Bolsonaro, a Presidência da República, sabe que a renda mínima foi uma das propostas de campanha elaborada e protocolada pelo Bolsonaro ao TSE. Agora o Bolsonaro tem o dever de deixar as pessoas em casa, de não deixar as pessoas passarem fome, pagando a renda mínima que foi aprovada pelo Congresso Nacional sem demora. As pessoas precisam desse dinheiro agora. Paga logo, Bolsonaro. Eu fui desafiado pelo Marcelo Freixo, achou que eu não fosse fazer o vídeo, né Marcelo? Mas tô fazendo e vou desafiar Fernando Holliday, Arthur Duval, Vinícius Poit e Danilo Gentile a fazerem o mesmo. Paga logo, Bolsonaro, que a população precisa desse dinheiro para ficar em casa, sobreviver por esse tempo difícil e depois a gente retoma a economia. O Augusto, agora há pouco você falou sobre a dinheirama de dinheiro, a dinheirama gasta e desviada na construção dos estádios da Copa durante os governos do PT e a gente aproveita então para mostrar aqui um vídeo que voltou a circular esses dias depois que o coronavírus chegou ao Brasil e a carência dos hospitais foi evidenciada. O vídeo antigo é de um discurso da Dilma falando sobre Copa e Olimpíada com imagens de como estavam os hospitais à época. Anos depois, vemos que graças à roubalheira petista, a situação continua a mesma, agravada agora nesse momento de pandemia. Solta aí, Robson. Um ano e meio atrás, mais ou menos, ou até um ano atrás, diziam que nós não iríamos construir os estádios, pois o que nós estamos vendo são estádios construídos e sendo entregues. Me deu extremo orgulho de notar, primeiro, a qualidade das instalações, a modernidade das instalações, o critério de fazer construções sólidas, mais simples e ao mesmo tempo belas. Isto é algo que é uma demonstração da capacidade de nós brasileiros juntos realizarmos aquilo que muitos pessimistas de plantão dizem sempre que nós não somos capazes. da Dilma Rousseff, o cinismo dos petistas, ela se orgulhando de erguer, de o Brasil ter de o seu governo ter ajudado a erguer, por exemplo, o estádio Mané Garrincha, não foi só o governo do Distrito Federal, não, foi tudo financiado pelo BNDES, que é o terceiro estádio mais caro do mundo, cada assento custa 11, custou 11 mil dólares, é esse o preço de um respirador que os hospitais não tem hoje. E ela se orgulha disso. Isso aí foi uma rouba, ficou conhecida como a Copa da Ladroagem. Ela se orgulha disso. É por isso que ela foi também despejada do governo e varrida, varrida da vida política pelo eleitorado mineiro quando tentou se eleger senadora. Isso é o PT. Olha a sensibilidade dela e essas imagens que acompanham o discurso, elas são auto-explicativas, né? Destroem a conversa fiada da Dilma que foi mostrando os doentes amontoados nos corredores, e tal. É isso que vai acontecer com o nosso sistema de saúde, o sistema de atendimento nos hospitais, que eles estão completamente despreparados para qualquer dia rotineiro. Imagine então para uma pandemia. Por isso que eles estão atrasando a curva, como eu dizia há pouco. Estão retardando a curva porque não existe. O que o Lula qualificou em 2008 como um sistema de saúde que está perto da perfeição.